Ae, encosta esse carrinho aí, vai, perdeu, perdeu Sai do veículo, sai do veículo, mão pra cima, vai Bora, encosta na parede, mão pra cima, vai, encosta na parede de lá, rapaz Bora, vai, vai logo, vai logo, vai, vai, vai Vai lá, vai lá, vai lá Vou tá te revistando aqui, fica com a mão pra cima Comunicação cortada Isso Me passa tudo que você tem, lindo, me passa tudo Bora, passa logo, sem rolo, sem rolo Vou contar de alto é três Bora, bora, bora Tá cheio de arma, ele tem dinheiro sujo Bora, bora, maluco Ele tá passando Vem aí, vem aí Vamos, meu filho, passa o dinheiro sujo Vai, pega as coisas, pega as coisas, pega as coisas, pega as coisas Pega as coisas, pega as coisas Tô pegando O cara tá enrolando demais, rapaz Agora vem, 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 vem Calma aí, calma aí, não pegou ainda Vem, 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 vem Tem muito dinheiro sujo, vai te ver Tava com muito dinheiro sujo? Tava com muito dinheiro sujo? Tava com... Tava com... Tava com... Traje de mergulho Hum... Guarda esse traje de mergulho que é caro, 15 mil Mas é barril, fazer urânio é ruim Talvez a gente venda o traje por 10 mil Vai lá na minha moto, vou puxar minha moto e vou guardar Bora, bora, vou descer aqui, cara Vou descer e vou apontar Vai, vai, vai Bora, filho, bota a mão na cabeça Bora, bora, bora Perdeu, perdeu, vai, perdeu Passa tudo Vai, passa tudo Bora Como é que passa pra você fazer isso não? Bora, passa tudo, passa tudo Vamos, filho Passa tudo Bora, bora, bora Bora, rapaz, vai enrolar Tá sem comunicação, viu? Vem cá, passa tudo, bora Passa tudo o dinheiro Passa aí, vai, vai Passa o dinheiro também Eu quero dinheiro, só o dinheiro Passa o dinheiro Passa o dinheiro Como é que faz isso? Envia dinheiro Envia dinheiro, envia dinheiro Bora Menu pessoal, envia dinheiro Bora, passa tudo Vê se ele, se ele passou mesmo Vamos, filho Vamos, filha, pra hoje Já passei, só tinha isso Já passou, beleza Bora, corre, vai, corre Vai embora, não, não Corre Corre Vai, mete o pé Mete o pé Corre, mete o pé Vai logo Bora, bora Vamos meter o pé daqui Não, calma, calma, calma Tu abaixo acendo Ele tava com o celular ainda Ele não passou todo o celular Calma, calma Deixa ele ligar Deixa ele ligar A polícia não vai chegar agora não Ele parou ali Ele deve tá ligado A polícia, polícia O vissirene, o vissirene Vim, vem, 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 vem O policial tá sozinho? Não, 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 tem dois Dois, olha lá, dois Os dois tá paradinho, tá vendo? Tivesse um, a gente ia render É dois, é dois Ia tomar a arma dele É dois ou é três? É três, é três, não, é dois Deixa eu ver Hum, tem um mais aqui pra frente E a sinaleira tá fechada Tem um ali, olha lá Dois são no carro, os dois são no carro, só dois Dois, o que é que eles são? Olha, tem uma mulher na moto Tem uma mulher na moto ali parada Tô vendo Mas, qual que a gente vai guardar? Hum, calma Mas não dá, a polícia tá ali Não, calma Quando a gente render A sinaleira tá fechada Eu acho que ela é a negócio da delegacia É o seguinte Hum Olha, olha ele, o outro Peraí Oi, eles tão rodando aqui, hein Eu acho que vai abordar a gente, vai abordar a gente Não vai não, não vai abordar nós não Ele vai pousar, ele vai pousar Vai pousar, o que é que vai fazer ali? Abriu o sinal, abriu o sinal Vai fechar de novo Vou apertar o botão Aí Aí tá vindo uma espalha Tá, não aconteceu alguma coisa Olha Vai parar a gente, vai para a gente Vai pousar na frente Ele vai pousar na frente Não, ele tá olhando outra coisa Não é nós não Ele tá olhando nós, porra Ele tá olhando nós não Ele tá de frente pra gente Olha o águia aí Ai, ai, ai Tá vindo atrás, tá vindo atrás Não deu a linha agora Tá vindo atrás Tá vindo atrás Bota o cinto Tá com o cinto Ai, tá atirando, velho Pra matar, mano Caramba, pra que é que eles estão atirando? Ai, tá vindo atrás Vai, 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 vai Estão atirando pra matar, velho Mas vamos ver, a favela? Vamos Polícia, bateu, polícia, bateu Vai, 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 vai Sobe Feita a porta do carro de fogo Vai, abandona, abandona Corre Corre, corre Vem, vem, vem Cadê você? Estou vindo aqui Olha, está te seguindo ou está me seguindo? Não, ele não está aqui comigo Está contigo É pra subir até a casa do Manolo? É pra ir aonde? Perdeu, perdeu Não sobe até a casa, não Oh, escada infeliz O que você está? Estou embaixo Estou mais pra baixo Polícia está subindo Perdeu Perdeu Se esconde, se esconde por aí Está faltando? Se esconde por aí Se esconde por aí Polícia está subindo Polícia está subindo Subindo Corre, corre Sobe tudo Não, não sobe tudo nada O Alguém meteu o pé? Não meteu não Oh, meu Deus É tão difícil subir essa escada Você se surpreendeu E onde você está? Vai, sobe Sobe tudo, sim Sobe tudo Já era Perdeu Estou no topo Estou no topo Estou no topo Espera aí que eu vou te pegar Vinha por trás Como assim por trás? Eu estou aqui no topo Tiro É você bater no carro? Nossa, estão batendo O helicóptero deles caiu O helicóptero deles caiu Morreu o cara ou não? Helicóptero deles caiu O cara do helicóptero? Sim Não tinha, não tinha, não tinha Não, não dá pra ver Onde o helicóptero caiu? Não sei, lá embaixo Não tinha não? Pra pegar uma velha? Não, esquece Tá cheio de polícia embaixo Tá cheio de polícia? Tá cheio de polícia? É o que eu vou te pegar